Fala aí pessoal, beleza? Tudo bom com vocês? Eu sou o Hades e Castelo com mais um vídeo aqui de Red Dead Redemption 2. Hoje vamos falar aqui de um assunto um pouco mais rápido, mas que eu acho que é interessante e gera um pouquinho de dúvida pra algumas pessoas, que é sobre o sistema de honra. Pra que ele serve? Quais são os benefícios de manter uma honra alta? Então manter uma honra baixa no game? Se você apertar ali o D-pad, a setinha pra baixo do seu controle, você vai conseguir ver o seu nível de honra, mais ou menos. Mas o que isso afeta? Como você diminui a sua honra? Por que do nada a sua honra tá lá embaixo? Por que do nada a sua honra tá lá em cima? A gente vai ver aqui nesse vídeo hoje e eu vou ensinar pra vocês, graças ao sistema de honra, a gente consegue algumas roupas exclusivas que a gente não conseguiria se não tiver uma honra, no mínimo, boa. Então eu vou falar disso aqui pra vocês. Então antes de começar o vídeo, eu só peço você deixar o seu like. E se você não é inscrito, se inscreve aqui rapidinho no meu canal pra acompanhar mais conteúdo de Red Dead Redemption e outros games. Então, vambora aí pro nosso vídeo. Então, o sistema de honra do Red Dead Redemption 2, ele está um pouco diferente do primeiro game lá, ou do segundo, né, porque tem o Red Dead Revolver. Mas enfim, ele tá diferente. Basicamente, quase tudo em que você faz com o jogo, o que você faz com os animais, o que você faz no seu modo de agir, vai impactar ou positivamente na sua honra ou negativamente. Isso me lembra um pouquinho alguns RPGs até como Mass Effect, por exemplo. E assim você possui alguns níveis de honra. São oito níveis de honra no total, que te dão alguns bônus quando você chega neles. Então, como, por exemplo, como aumentar a honra. Bem, aumentar a honra não é tão difícil assim. Existem várias coisas que você faz que pode aumentar essa honra. Como, por exemplo, ajudar no acampamento. Existem alguns pontinhos pretos ali no mapa do acampamento, que você pode, por exemplo, pegar a fena e colocar ali pro cavalo. Você pode cortar madeira, você pode pegar um balde de água. Você vai fazendo várias ajudas que vão aumentando a sua honra. Outra coisa bem simples de aumentar a honra que acontece direto no jogo é quando você está andando e alguém te pede alguma ajuda, alguma quest pra alguma coisa. Então você vai lá, ajuda aquela pessoa da forma da quest dela e no final você vai ser recompensado com a boa ação da honra. O jogo pode deixar você matar os inimigos ou você pode simplesmente desacordá-lo. Você fazendo isso vai aumentar a sua honra positivamente também. Existem várias e várias coisinhas ali, pequenos e mínimos detalhes para aumentar a sua honra. Mas você deve estar se perguntando como que eu aumento isso rápido. Eu vou ter que ficar andando no mapa pra fazer quest? Eu vou ter que ficar cortando madeira? Eu vou ter que ficar falando com as pessoas? Porque se você cumprimentar as pessoas também, a cada três pessoas que você cumprimenta, aumenta também um pouquinho de honra. Então o que que eu faço? Bem, existe um método bem legal de se conseguir honra e bem simples até também, que é basicamente a pesca. Agora no jogo, no momento, é o método mais fácil de você aumentar a sua honra e ele aumenta a barra bem rápido, por sinal. Então o que que você vai fazer? Você vai chegar numa parte do jogo ali logo no começo que você vai ter acesso a varinha de pescar. Tem como você conseguir essa vara de pesca, eu acho, matando pessoas que estão pescando? Eu nunca tentei fazer isso. Mas você consegue e assim você pode pescar. Então toda vez que você pesca, você tem a opção de pegar o peixe pra você, se você vai poder usá-lo como comida, ou devolver pro mar. Devolvendo o peixe pro mar, não importa o tamanho do peixe, ele vai te dar uma honra positiva. Então o que que você vai fazer? Basicamente você vai ficar pescando e devolvendo os peixes até a sua honra aumentar. Geralmente leva mais ou menos de meia hora pra completar metade da barra de honra. Então se você tiver aí com a metade pra chegar na honra máxima, você vai levar mais ou menos meia hora pra fazer isso. Ou se você tiver lá no final da honra, a pior honra de todas, você vai levar pelo menos uma hora. Mas é o método mais rápido aí, dá pra você ficar, sei lá, ouvindo música, vendo alguns vídeos, porque você fica meio que no automático e vai pegando os peixinhos. Um detalhe importante é que dependendo do capítulo que você tiver no jogo, a sua barra de honra não cresce até o máximo. Por exemplo, eu tava no capítulo 3, 4, minha honra só ia até a barra da metade. Chega uma hora que ela trava, por mais que você faça boas ações. Então é necessário progredir no game pra chegar na honra alta. Outro jeito bem simples de você aumentar a honra também, só que custa um pouco, é você doar 20 dólares pro acampamento. Cada vez que você doa 20 dólares, você ganha um pouquinho de honra. Então se você tiver muita grana, ou tiver feito o bug da grana lá, que eu falei no outro vídeo, você consegue também aumentar a honra desse jeito, que é até um pouco menos burocrático. E também existem bônus por honra negativa. E pra conseguir a honra negativa, não tem tanto mistério assim. O que você vai ter que fazer é só matar pessoas, roubar, assaltar, matar animaizinhos em defesa. Ser uma pessoa muito ruinzinha. Executar pessoas que estão desarmadas. Qualquer coisa aí que você fizer, ser rude com alguém, vai diminuir a sua querida e amada honra. Então vamos falar aqui dos níveis que a gente tem de honra então, já que você aprendeu aí a subir a sua honra bem rápido, pescando, e diminuindo, aí é só fazer ações ruins. Vamos aqui para os níveis. O efeito da sua honra você pode ver acessando o menu lá no personagem, tá bom? Primeiro temos o efeito 1 de honra, que é quando você procura ali, loteia corpos, aumenta o drop dos itens e você vai achar mais tônico, mais joias e mais comida. Na honra nível 2, você consegue um desconto nos shoppings de 10%. Qualquer coisa que você compra no shopping, vai conquistar 10% a menos. No ranking nível 3, você vai desbloquear algumas roupas novas. E aqui que é a principal coisa que deixa a honra legal e faz você querer aumentá-la dentro da conquista, é que você desbloqueia várias e várias roupas. Você já deve ter ido a algum shopping, por exemplo, e visto que tem roupa lá que você não pode, porque você tem que ter a honra alta para poder usar aquela roupa. Então, basicamente é isso. No nível 5, já, a gente pula o 4, vai te dar 25% de desconto em todas as lojas do game, que também é um ótimo efeito. Na honra nível 6, desbloqueia mais roupas para você comprar nas lojas, e aí as roupas vão ficando cada vez mais legais de se pegar. Tem umas roupas que são, cara, sinceramente, são muito daoras. Penúltimo, nós temos a honra nível 7, que você vai conseguir 50% de desconto em todas as lojas, ou seja, você vai ser o cara bonzão e você vai ter 50% de desconto. Vale a pena pra caramba. E tem o último nível de honra, que é o nível de honra negativo, que é o nível de honra quando você é um FDP mesmo. E quando você é esse nível menos um de honra, ele aumenta o drop de alguns itens, como, por exemplo, o tônico que melhora no seu dead eye, algumas armas, álcool e tabaco. E também tem mais chance ainda, do que no nível 1, você conseguir mais joias de pessoas mortas e mais dinheiro também. Então, a honra nível menos um aí é uma coisa estratégica. Se você não quiser subir tanto, quiser lutear, quiser conseguir coisas, mais dinheiro, é interessante você deixar sua honra lá embaixo. Mas depois pra subir, você vai demorar um tempinho pescando. Mas, enfim, esse aqui era o vídeo que eu queria falar sobre a honra, sobre as roupas que você consegue dar honra, as roupas que você consegue desbloqueando honras mais altas. Basta você ir na loja que elas vão estar lá. Elas estão sempre lá, na verdade, mas elas estão sempre com o cadeado, porque você não tem honra o suficiente. E quando você tiver, elas vão estar desbloqueadas, liberadas aí pra você comprar quando você quiser. Então, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aqui embaixo. Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários pra eu saber. Então, eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. Até o próximo vídeo. Fui!